O setor de varejo é o principal propulsor da economia em muitos países. Parte dessa percepção baseia-se em indicadores de desempenho econômico do setor de varejo. A solução da SoftExpert permite às empresas do setor de varejo analisar e a melhorar continuamente a eficiência das operações, integrando em uma única plataforma diferentes estruturas de gestão. Quando se trata de gerenciar Balance Score Cards e indicadores de desempenho, o SE Performance auxilia os varejistas na gestão do desempenho corporativo, registrando e documentando a estratégia e fornecendo dados para apoiar o processo de tomada de decisão. Através de indicadores flexíveis e configuráveis, score cards, mapas estratégicos e outras ferramentas de suporte, você pode interpretar e comunicar a estratégia corporativa de maneira clara, fácil e objetiva, através de registros online facilmente acessíveis e notificações automáticas de desvio 100% documentáveis e rastreadas. Com o SE VESC, empresas do setor de varejo conseguem contemplar todos os aspectos do processo de gestão de riscos, da identificação inicial do risco, passando pela avaliação e análise, até a mitigação e o monitoramento, gerenciando os incidentes, problemas e garantindo a execução das ações e a devida comunicação. O software se adequa em vários departamentos da organização, o que significa que a gestão de risco automaticamente estará presente nos projetos, nos processos e estratégias da empresa, também no desenvolvimento de produto, meio ambiente, saúde e segurança, nas práticas de governança, na gestão de TI e muito mais. O SE Process é a ferramenta perfeita para varejistas que desejam definir, modelar, simular, publicar e otimizar seus processos de negócio. Você pode facilmente criar estruturas usando a tecnologia de arrastar e soltar para organizar os seus processos de acordo com suas preferências. Usando o nosso modelador de processos simples e intuitivo, você pode padronizar fluxos de trabalho, usando elementos que podem ser facilmente compreendidos por todos os envolvidos no processo. O sistema pode lhe informar uma série de outros dados, incluindo custos, documentos normativos, indicadores de desempenho e muito mais. O ciclo de vida completo do processo que foi mapeado é facilmente gerenciado, desde o relato inicial até a aprovação, análise de causa raiz, definição de ações e muito mais. O SE Document permite que as empresas do setor de varejo automatizem de forma eficaz e eficiente o gerenciamento de documentos eletrônicos e em papel ao longo de todo o seu ciclo de vida. A solução permite que você organize documentos em categorias de acordo com suas necessidades. Garanta a confiabilidade e confidencialidade dos documentos, configurando recursos de segurança por categoria ou documentos individuais. Esses recursos de segurança também podem conceder ou negar permissões de acesso a documentos para equipes, áreas, funções, usuários e outros. Os controles de acesso também são vastos e podem definir muitos aspectos, como visualização, edição e impressão de registros. A solução também fornece um recurso de buscas em tempo real, baseado no conteúdo dos arquivos junto a metadados ou buscas indexadas. Além disso, o SE Document possui uma ferramenta nativa de visualização de documentos de vários formatos, incluindo PDF, PowerPoint, planilhas, imagens e outros. Com o SE Supply, os varejistas podem automatizar a gestão de estoque e a distribuição de materiais, ingredientes, componentes e peças de reposição vendidos em diferentes locais. O SE Supply facilita o registro e a gestão de fabricantes e fornecedores. A solução permite a definição e classificação de todos os tipos diferentes de suprimentos e estoques. Para cada tipo de insumo, você pode definir seu custo, unidade de medida, suas características técnicas e associá-los a seus fabricantes e fornecedores. Com a SE Competence, empresas do setor de varejo garantem o aprimoramento contínuo dos talentos e o desenvolvimento de lideranças. A ferramenta ajuda a definir planos de avaliação baseados em competências específicas para cada função. A escala de proficiência é usada para medir a capacidade de demonstrar sua competência no trabalho. O plano de desenvolvimento melhora o engajamento dos funcionários e proporciona à empresa uma vantagem competitiva, promovendo o avanço do empregado na busca de seus objetivos profissionais. Como vimos no vídeo, a SoftExpert oferece o software mais avançado e abrangente do setor que atende as necessidades rigorosas do setor varejista em todos os aspectos, incluindo controle de estoque, gestão de riscos, gestão de indicadores, equipes, processos e muito mais. Para mais informações e para ver outras funcionalidades que não foram incluídas nesse vídeo, visite o nosso site www.softexpert.com.br Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto